A exposição teve início no último dia 15 e ficará no local até o próximo 23. O projeto faz parte de ações sociais desenvolvidas pelo Lions Club Caratinga Itaúna. As atividades existem há 17 anos na cidade. Esse espaço é muito importante porque a gente tem esse projeto no Lions há 17 anos. A gente vai fazendo, fabricando, fabricando e chega uma hora que você tem que expor, você tem que mostrar isso, botar para fora e vender também como uma forma de ajudar as pessoas na renda familiar e tudo. Todas as peças apresentadas estão à venda. Muitas mulheres que hoje se tornaram profissionais na área também expõem os trabalhos. É o caso da Maria do Rosário. Há 15 anos como membro do projeto, hoje ela faz a renda dela através dos trabalhos manuais, que aprendeu através do Clube da Felizidade. A Artena Sanato me trouxe muita coisa boa. Tem mais de 15 anos que eu frequento lá, então o que eu aprendi lá hoje é uma fonte de renda para mim. E uma dica que você dá para quem está assistindo a nossa reportagem, que está em casa, sem fazer nada, vale a pena? Vale, mexer com o artesanato. A gente vive mais feliz, muito feliz mesmo. O Natal está chegando e a Casa Ziraldo de Cultura recebe um grupo de artesãs do Lions Club. Aqui, pintura, tecido, artesanato e Dona Marli, como já dá para perceber, não perdeu tempo. Passou pela porta, chamou a atenção, os artesanatos e ela já vai levar para casa. Uma maravilhosa, não tem nada de defeito para colocar, nada. Quem tiver em casa? Só vir aqui, só vir e comprar, para dar de presente de Natal. A artesã Darcy deixa um recado a todas as mulheres que se interessaram pelos trabalhos apresentados e faz um convite. Quem quiser aprender a arte, é só procurar o Lions Club Caratinga Itaúna, localizado no bairro Limoeiro. Estamos toda quinta-feira, de uma até as quatro horas, de porta aberta, para quem quiser aprender a fazer os trabalhos manuais.